1 2 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 20 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 25 25 25 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31 25 30 30 30 30 30 31 32 33 34 33 Fazendo sorriso! Faz a linha! Meu coração é negador de amor Me levantou, cê vai cantar A rocha é uma coisa, vem! Meu coração é negador de amor Me levantou, cê vai cantar Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima Meu coração é negador de amor Me levantou, cê vai cantar Meu coração é negador de amor Me levantou, cê vai cantar Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima Meu coração é negador de amor Animal! Vamos cê vai cantar, cê vai cantar Você tem fac beso, você é negador e Seu ele sentou algo então Muito bom!